E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Mas não adianta porque não tem rima, quando o Breno rima, certeza que ele eleva o clima, você chupa o Orochi desde sempre, tá falando um monte de coisa. Sem maldade, que moro agora, já me ouça, tipo o Orochi, eu vou causar seu fim, se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Mainstream, 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 você tá ligado, mano, que agora desanima, papo a Cristo e para com os papos de Orochi. O cachorro pro irmão é a buceta da sua prima, aê! Eu vou rima aqui de boca, como segunda, sexta, sábado, tô com gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha, ele chega e se aprofunda, você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga, quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga, quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Olha, olha, olha o Brenos aqui falando, ele do Orochi quer vir bigodando? Tá ligado que você é o infeliz, cê fala que o cara mama Orochi tá pro puto de Paris. Nada fez, sem moda de como é que pode, eu tô bigodando, dois emícitos e bigode. O,house boy, oh,house boy, oh,house boy, oh, vamos, vou, vamos, 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 vamos. O AJ tá foda, vai dar mil本s pra porra. O AJ tá falando pra porra, calma que é um intrigque, só ganhou a bala, ela tá lá da morte, tava de dupla comigo. Go, 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 go. Você tá loucado que eu foi mano, nessa quinta na minha boca não xingude desumilidade. Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô aqui procurando mesmo É desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro Você só vai ganhar votando Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro, mano Só que você copia o cara em desespero Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mata o umbigo Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo cara Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Se eu te matar, você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar, você vai levantar E o meu livro eu não vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende, parceiro Que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar ressuscitar Mas o talento eu sou assitutente Eu sou minha ideia, não sou uma pessoa Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E ideia é a sua prova de bala Essa parada você vai ver no chão Porque você foi eslobe E depois você conta para o barreto Qual o lance do boot do Bob? Eu sou uma pessoa Pode crer No teu valor que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui ó Eu sou uma parada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Mas sua ideia sem seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Não pode crer Por isso que você não obteve O gosto do boot do Bob O gosto de caminhada O mesmo tipo daquela que você nunca teve O gosto do Bob Quem morri Eu vivo tipo meu medo Por isso que é desde pequeno Que eu faço isso mano Igual Julieta Você é igual o hotel Sente o gosto de veneno Nossa, o boy vai organizar maior Você bagunça ela e eu não te aponto o dedo Você só esqueceu de levantar Minha função que é a te matar Porque você mexeu com o meu brinquedo Só que você tem que entender Que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta Já saiu do bala já faz tempo É a minha parada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo menino Vai falar que eu nasci um brinquedo Eu me vi a lei Por isso que agora o coração Eu te cibilo Na verdade mano Eu te jogo pra pra ré E aí você vai falar Que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo Da hora Faz cheiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo Que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé Obrigado de coração mesmo rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal rapaziada Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate e volta E qual o flu você acha Mais viciante das batalhas rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Antes de responder eu tenho que escutar Sou um fangoto que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada É isso que você quer falar Só que na minha frente Não tem um pisou no gueto O girassol tá em cima do caixão E dentro do caixão Não é o corpo do barretto Essa aqui é a parada Simão, tadinho Você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fã esquerda Ela tá pendurada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento Vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que você vai parar no atalho Dentro do caixão tá o barretto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não facilitei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quatro Tem coliseu Então você não pode falar Que é a minha última batalha Porque não sabe nem por que nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem Não sou um homicida Porque diferente do discípio Quando eu rimo Eu passo no vidro E nessa porra Eu me entrego assim Então me dá em sua vida Você tá ligado Que no dia a frente Você vai perder Me traz sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas é pelo que eu vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse Eu não vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte Não vai ser, eu já tá feio Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que não sou alunismo Como pessoais A causa da sua morte humana Não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cada gutate Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Palma, cara Eu faço minha rei Mas a gente já chega aqui Já consome Igual geral ali embaixo Também já precisa ser o nome Porque é moleque bom Que a vida domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Enquanto sou eu que tô fazendo a rima Então não grite Deixa pra eles gritar Enquanto eles gritar Cê abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado De dois a zero Se não fizesse feio Tava mandando da hora Mas veio com choro De novo rimar no sorteio Ninguém mandou a primeira É quem mandou a primeira Tá ligado que louco Sobendo como o aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado Mas eu perdi Mas igual eu quis Perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo Seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tal Mas igual eu na batalha aqui Eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Sem maldade que essa é a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada Não existe essa caminhada Você tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem Exército de autoestima Quem tem humildade tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo e perde a humildade É porque nunca teve Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui Aqui no canal RimaSoloHD